Música Olá, eu sou o professor Thelma Amado da Universidade Federal de Santa Maria e quero contar um pouquinho da história do projeto Aquarius, que é um projeto de agricultura de precisão e que ao longo desses 20 anos se tornou um projeto de inovação tecnológica, e de busca de soluções para o produtor. É uma trajetória de 20 anos. Quais foram os impactos que o projeto teve? E, primeiramente, na formação de recursos humanos, dentro da universidade, foram diretamente treinados 123 pessoas, desde o nível de iniciação científica, mestrado, doutorado e pós-doutorado. Foram capacitados operadores de máquinas agrícolas, treinados consultores, empresas de agricultura de precisão que foram criadas nessa atmosfera do projeto Aquarius. Foram nove empresas de agricultura de precisão, sendo que uma delas se tornou a maior empresa do Brasil. Foi criado o APSUL América, que é um congresso de agricultura de precisão que ocorre a cada dois anos aqui na Umitoque. Foi também criado um mestrado de agricultura de precisão na Universidade de Santa Maria. E esse mestrado já titulou mais de 80 mestres e ele tem conceito 4, que é um conceito muito bom na CAPS-MEC. Nós reconhecemos muito as empresas que estiveram conosco lá no início da formação desse projeto. E eu queria destacar que essas empresas eram a Estara, a Massa Efexon e a Monsanto, estiveram na fundação do projeto Aquarius. Hoje o projeto foi evoluindo, hoje nós temos como parceiras a Fetilaco, a Cotrijal, a Pioneer, a Estara e a Universidade. E essa interação entre empresas privadas, universidade e produtores, porque toda a nossa pesquisa é feita dentro das propriedades. Isso permitiu muita inovação tecnológica, permitiu criar muitas coisas e o projeto continua com seus desafios.